O meu lazer é jogar bola, nós temos a nossa pelada lá, quando tem a semana mais livre, você, quando não tem jogo no meio da semana, aí sempre tem a pelada lá dos funcionários e tal, e aí eu jogo com eles, e lógico, faço junto com a Sandra, faço academia, quem acompanha meu no Instagram já viu, faço caminhadas num parque muito bonito lá no local perto da minha casa, e isso a gente faz sempre, ou caminha lá, ou então faz a academia, a academia que é no próprio estádio, muito bem preparada, do próprio Kashima, e passando a gente vai muito a Tóquio, porque tem bons restaurantes, muitas opções, dia de folga a gente vai sempre passear.